Todos nós tendemos a acreditar que nos destacamos em certas áreas, nos considerando acima da média. Embora isso possa ser verdadeiro para alguns aspectos, a realidade é que frequentemente julgamos mal nossas habilidades, tanto nos superestimando quanto nos subestimando em várias áreas da vida. A extensão de nossos equívocos pode ser surpreendente. Em um estudo de 1999, os psicólogos David Dunning e Justin Kruger identificaram um fenômeno agora conhecido como o efeito Dunning-Kruger. Os participantes foram submetidos a testes que avaliaram suas habilidades em humor, raciocínio lógico e gramática. Após essas avaliações, eles foram solicitados a autoavaliar seu desempenho em comparação com seus colegas no estudo. Dunning e Kruger observaram que indivíduos com desempenho ruim tendiam a acreditar que se saíram muito melhor do que realmente fizeram, enquanto aqueles com bom desempenho tendiam a subestimar seu desempenho em relação à média de seus colegas. Em essência, o estudo revelou um viés cognitivo. Indivíduos com menos conhecimento ou experiência em uma área específica tendem a se perceber como mais competentes do que realmente são, enquanto aqueles com expertise e experiência tendem a menosprezar ou duvidar de suas habilidades. Esses vieses cognitivos formam coletivamente o efeito Dunning-Kruger. Embora os pesquisadores possam debater o fenômeno e à primeira vista possa parecer paradoxal e bizarro, a causa subjacente é, argumentavelmente, compreensível. Quando os indivíduos possuem conhecimento ou experiência limitados em um assunto específico, enfrentam o desafio de avaliar a extensão de sua incompetência. Simplificando, a falta de consciência deles decorre do fato de não saberem o suficiente para entender o que não sabem. Como Dunning afirmou sucintamente, se você é incompetente, não pode saber que é incompetente. As habilidades necessárias para produzir uma resposta correta são exatamente as habilidades necessárias para reconhecer o que é uma resposta correta. Por outro lado, indivíduos com maior conhecimento e experiência em um campo específico têm consciência da complexidade, vastidão e dificuldade associadas à correção ou ao sucesso. Como resultado, eles tendem a abrigar dúvidas sobre suas habilidades. Além disso, costumam perceber os outros como mais competentes na área do que realmente são, levando-os a subestimar suas próprias competências em comparação com seus colegas. Exemplos do efeito Dunning-Kruger, demonstrados em estudos, abrangem áreas como direção. Estudos revelam que 93% dos motoristas americanos acreditam ser melhores que a média. Esse fenômeno também surge no ambiente de trabalho, onde os funcionários tendem a superestimar seu desempenho em relação aos colegas. Surpreendentemente, mais de 40% da força de trabalho de uma empresa pode acreditar que está entre os 5% melhores. No entanto, a verdade lógica permanece. Nem todos podem superar a maioria. Deve haver uma hierarquia. Ao longo dos processos de aprendizado, estratégia, avaliação e reflexão, há um processo cognitivo adicional em jogo conhecido como metacognição. A metacognição envolve a consciência dos próprios processos de pensamento. Essencialmente, é pensar sobre o próprio pensamento. Um componente significativo do processo de aprendizado e um determinante crítico da competência reside na habilidade, facilitada pela metacognição, de identificar padrões, erros e problemas no próprio pensamento e, posteriormente, empregar estratégias para abordá-los e superá-los. Segundo Dunning e Kruger, indivíduos que carecem de competência em uma área específica também carecem de habilidades metacognitivas dentro desse domínio. Consequentemente, essa deficiência na consciência em relação aos seus processos de pensamento e conhecimento dificulta sua capacidade de reconhecer possíveis armadilhas e momentos de erro. Como resultado, em sua percepção, eles permanecem alheios a quando e onde podem estar errados, criando um ponto cego cognitivo. Esse fenômeno pode ser bastante perturbador em nível individual, ao reconhecer que existem áreas onde falta consciência sobre o que você não sabe. Embora isso possa não ser totalmente novo para você, a extensão de sua falta de consciência e as possíveis omissões em áreas, onde, de outra forma, você se sentiria confiante, podem ser desconcertantes. No entanto, a natureza inquietante dessa percepção se intensifica quando examinada em uma escala coletiva e societal. O que é curioso é que, em muitos casos, a incompetência não deixa as pessoas desorientadas, perplexas ou cautelosas. Em vez disso, os incompetentes muitas vezes são abençoados com uma confiança inadequada, sustentada por algo que lhes parece conhecimento. Essa observação lança luz sobre uma consequência do efeito Dunning-Kruger, onde aqueles sem qualificações em determinados assuntos podem paradoxalmente exibir alta confiança e verbosidade. Por outro lado, pessoas mais qualificadas tendem a adotar uma abordagem menos assertiva e menos simplista, optando pela ponderação e cautela. Para os especialistas de nível excepcionalmente elevado, surge um desafio notável. Eles frequentemente subestimam a lacuna entre sua expertise e o entendimento da pessoa comum. Consequentemente, podem ter dificuldades em comunicar efetivamente seu conhecimento a um público geral. Além disso, tópicos complexos podem resistir a uma explicação concisa ou abrangente, especialmente para não especialistas. Nesse espectro, do amador incompetente mas confiante ao intermediário competente mas cauteloso, ou ao especialista excepcionalmente competente que enfrenta dificuldades na comunicação, quem é mais persuasivo para um público amplo, não familiarizado com as nuances entre informações corretas e falsas? Tornou-se aparentemente mais comum que os indivíduos formem opiniões sobre quase todos os tópicos. Se isso sempre foi assim ou é resultado do acesso a uma riqueza de informações globais, mas com tempo limitado para explorar além das manchetes, a inclinação para deixar um comentário parece estar em ascensão. Seja qual for o caso, a combinação desses fatores e a influência do efeito Dunning-Kruger contribuem para uma situação em que algumas das vozes mais expressivas são frequentemente as menos qualificadas, úteis ou precisas. Essas vozes ressoam com confiança e carisma em vez de sutileza e cuidado. Em contraste, as vozes corretas muitas vezes são mais silenciosas, mais difíceis de entender ou ainda estão no processo de encontrar as palavras e meios de expressão corretos. A inclinação natural é desejar uma voz que seja ouvida, ser percebido, gostado, seguido e impactante. Ser uma voz para a mudança e o impacto é uma aspiração nobre, mas é crucial reconhecer que, às vezes, o maior impacto reside no silêncio. Isso suscita uma pergunta fundamental. O mundo realmente precisa de mais vozes, ou precisa de vozes cuidadosamente consideradas. A paradoxalidade de promover uma voz ativa é reconhecida, destacando a importância de ser expressivo de forma ponderada. Isso significa fazer um esforço consciente para comunicar nossas ideias de maneira cuidadosa e considerada, evitando o ruído desnecessário. Embora seja inevitável ter opiniões, é possível ter menos delas ou considerá-las com mais cautela, reconhecendo a complexidade dos assuntos e buscando uma compreensão mais profunda antes de expressar nossas visões. Entender o efeito Dunning-Kruger pode levar alguém a acreditar que agora é imune a ele. Alternativamente, alguns podem sentir que nunca foram suscetíveis a isso, afirmando que são cautelosos, ponderados e autoconscientes. Eles argumentam que nunca fazem afirmações sobre coisas que não conhecem e têm plena consciência de seus pontos cegos. No entanto, a realidade dos pontos cegos é mais intrincada do que sugere essa autoavaliação confiante. Na realidade, você acredita que indivíduos sujeitos ao efeito Dunning-Kruger, aqueles que superestimam suas habilidades ou conhecimentos, estão cientes de sua suscetibilidade? A essência desse fenômeno é precisamente que os afetados são alheios à sua filiação ao clube Dunning-Kruger. A primeira regra do clube Dunning-Kruger é que você não sabe que é membro do clube Dunning-Kruger, observou Dunning. Curiosamente, pensar que se é imune ao efeito Dunning-Kruger é, em si, um exemplo de sucumbir ao efeito. Isso reflete um nível de compreensão sobre o fenômeno, levando à crença de que se pode contorná-lo, ao mesmo tempo em que falta a consciência de que essa suposição pode não ser verdadeira, certamente não automaticamente ou universalmente. No entanto, há a possibilidade de mitigar os efeitos do fenômeno Dunning-Kruger com um tipo específico de consciência e atitude, abraçar o silêncio mais regularmente, sentir-se à vontade em ser uma pessoa comum e permitir que nossa voz, presença e existência não estejam consistentemente envolvidas pode reduzir nossa suscetibilidade ao efeito. Na verdade, a pessoa média é bem versada e experiente em uma variedade relativamente estreita de tópicos, no máximo. Não há necessidade de se estender além desse escopo e, de fato, deve-se evitar tentar ou fingir fazê-lo. Além de certo ponto, a quantidade de opiniões mantidas frequentemente é inversamente proporcional à qualidade e precisão delas. É inevitável que lutaremos para discernir corretamente as áreas em que nos destacamos e quais opiniões valem a pena compartilhar. No entanto, o objetivo é simplesmente fazer o melhor esforço. O efeito Dunning-Kruger é uma escala contínua e vitalícia. Enquanto empreendemos novos esforços, enfrentamos desafios frescos e estabelecemos novos objetivos, haverá áreas em que somos incompetentes. E enquanto permanecermos incompetentes, seremos parcialmente ignorantes da verdadeira extensão de nossas deficiências. No entanto, à medida que continuamos a aprender e crescer, descobrimos novos conhecimentos e alinhamos nossa autoimagem de maneira mais precisa com nossas habilidades reais. A vida é um ciclo contínuo de perceber quão pouco sabíamos, reconhecer onde estávamos errados e compreender a verdadeira complexidade das coisas, apenas para perceber tudo isso novamente. Amém. Amém.